E, né, Landim admite aí a possibilidade de mudar o estatuto do Flamengo para tentar o terceiro mandato. Primeiramente, assim, esse assunto já vem sendo discutido, foi levantado pela base apoiadora do Rodolfo Landim, né, e ele agora se posicionou, né, falou ali, foi numa entrevista pro Lance sobre essa possibilidade de terceiro mandato. Ele falou aqui, ó, de fato, alguns conselheiros já conversaram superficialmente comigo sobre essa ideia, mas desconheço se tomaram alguma iniciativa no sentido de propor a mudança à comissão de estatuto do Conselho Deliberativo. Eu não acredito que tenham falado com ele superficialmente, isso aí vem sendo debatido principalmente pelo seu núcleo de apoio de forma muito constante e, inclusive, com várias possibilidades para que se estenda, ou se estenda um mandato ou dê mais um mandato pro Landim. Essa opinião dele hoje teve grande repercussão nas redes sociais e também, lógico, internamente, porque ele ainda não havia se posicionado, então ficava aquela coisa de, ah, os cupinchas do Landim estão querendo que ele tenha mais um mandato. E aí a gente vai trazer aqui a primeira questão, que foi o Léo, né, o Léo José, aqui o repórter do Coluna, ele conversou com o presidente Bandeira de Melo e, peraí, a produção tá colocando aí na tela, aí colocou aí o tweet do Léo, né, ele botou, o exclusivo ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Melo se pronuncia sob o possível terceiro mandato de Rodolfo Landim no Clube. Ele disse, né, abrindo aspas aqui para Eduardo Bandeira de Melo, sigo convicto que o poder se conquista no voto e o Flamengo tem uma tradição de aderência aos princípios democráticos. Ele tá querendo dizer o seguinte, os caras estão querendo tomar o poder, né, de uma forma que não tá prevista, não está tudo claro que você teria uma alteração, e a gente vai falar dessas implicações aqui. Mario Maragoli, o cargo oficialmente não é remunerado? Não, não é remunerado. Qualquer cargo, no caso de presidente de poder, vice-presidente, diretores, amadores, vamos colocar assim, não são remunerados, tá? Não são remunerados, são pessoas que estão ali, vamos dizer assim, como voluntários, né, como voluntários. E aí, vamos à discussão disso aí. Eu vou compartilhar a tela aqui, a produção vai colocar pra vocês, sobre o posicionamento dos candidatos na última eleição, na verdade. O primeiro aqui que eu vou colocar, produção, se puder colocar aí na tela, que é o do Ricardo Hinnicksen. ele foi, né, ele já foi vice-presidente, ele já foi diretor de marketing do Flamengo, né, na gestão do, na última gestão do Márcio Braga, de 2006 a 2009, e ele foi candidato na última eleição. E ele fala o seguinte aqui, ó, Sobre a emenda de mudança do mandato de presidente do Flamengo de 3 para 4 anos, tem direito à reeleição? Acho uma ótima ideia. Evita a pressão que sofre qualquer presidente em primeiro mandato para optar por medidas que contribuam para uma reeleição. Obviamente, como qualquer mudança de regra, serve para o próximo mandato, não para o que estiver em curso. Pela mesma razão que não se muda a regra de um campeonato, mesmo uma boa mudança, com ele em andamento. Por isso, mesmo, por isso mesmo, tenho certeza que a emenda, que se diz pela imprensa, será apresentada nesse sentido, aplica a mudança na regra para o mandato de presidente que se inicia em 2025. Sendo assim, podem contar com o meu apoio, considero um avanço importante para o Flamengo. Se a produção quiser, já pode tirar da tela. Ele fala aí, tipo assim, é uma questão subjetiva. O que eu sei é que ele vai se tentar a extensão do mandato atual. Eu concordo aí com o Ricardo. Você vai fazer uma alteração, então você... Isso fica para um próximo mandato, para um outro ciclo. Mas eles vão tentar aumentar o mandato atual do presidente Landim e também mudar para que ele possa concorrer a um terceiro mandato. A um terceiro mandato. E nós temos também um outro posicionamento que foi do Walter Monteiro, também candidato na última eleição, candidato a presidente na última eleição. Vou pedir para a produção também colocar aí na tela para mostrar aqui o posicionamento do Walter Monteiro. E ele diz o seguinte aqui, o Flamengo, que se orgulhava de ser um clube democrático, caminha a passos largos para se tornar um clube autocrático. Há três movimentos recentes, aparentemente desconectados entre si, mas que são a demonstração de que há uma clara tentativa de sufocamento da democracia interna. Aí ele continua. A reportagem do Globo confirma aquilo que já se comentava nos bastidores. Landim deseja prorrogar seu mandato. Aí ele fala, não vou entrar no mérito se a proposta está ou não de acordo com a regulação. Lei Pelé e Procult. O fato é que ela é indecente. Eu vou falar sobre Lei Pelé e Procult já. Ontem, o Conselho Deliberativo puniu Marco Aurélio a SEF com suspensão por conta de ofensas ao seu presidente, creio que ditas em grupos de WhatsApp. O problema é que a SEF foi o segundo colocado nas últimas eleições, com a punição que está impedido de concorrer. E tem a tal emenda do cagaço. Os mesmos que rejeitaram nossa proposta de obrigar para quem disputasse um cargo elitivo a se licenciar do Flamengo, casuisticamente, querem agora o inverso, impedir quem tem cargo público de se candidatar no Flamengo. Então, qual é a situação? Não vou dizer a gestão Landim, mas o Landim, o grupo de apoio do Landim, vou tirar da tela aqui, o Landim, o grupo de apoio dele, eles vêm ao longo dos últimos quatro anos de mandato, cinco anos já, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 23, cinco anos de mandato, vêm perseguindo opositores por opinião, opinião nas redes sociais, por uma série de fatores. O Marco Aureliacep foi o segundo colocado. Por mais que tenha sido uma distância enorme de votos, você acaba criando uma força política, uma força política, que em questão de você se juntar com outras forças políticas, você pode criar ali uma oposição muito forte. E aí, então, eles vêm, somente compositores, vêm punindo várias pessoas. Eles agora, eles foram contra pessoas que fossem concorrer a cargos eletivos. O que são cargos eletivos? cargos, o cara é candidato a deputado federal, deputado estadual, vereador, presidente, o que for. Essa pessoa, em período de eleição, ela seria obrigada a se licenciar do cargo. E agora, eles querem tirar qualquer funcionário público, ou seja, vou dar um exemplo aqui, porque o objetivo é esse. Isso aqui é informação. Essa emenda para proibir que pessoas que trabalham no organismo público de concorrer às eleições do Flamengo é para poder impedir o Bandeira de concorrer. Eles têm medo de que o Bandeira de Melo possa concorrer de novo e tenha a chance de vencer a eleição. Então, por isso, eles estão colocando. Por que que, já que eles estão tão preocupados, né, e aí o grupo lá, os puxa-sacos do Rodolfo Landim, por que que eles estão tão preocupados com um funcionário público, né, alguém que tenha, perdão, um cargo público possa concorrer à eleição, mas eles não querem licenciar quem seja nomeado, né, nomear eu posso, pessoas que têm cargo público, mas, pô, o cara concorrer a uma eleição no Flamengo ele não pode. Qual a diferença? Essa pessoa não estaria também se dividindo da mesma forma, né, ou o cargo, por exemplo, de vice-presidente de futebol que passa por essa situação não é um cargo importante. O Landim mesmo, né, há um ano atrás, estava aí pra, foi cogitado pelo presidente Bolsonaro de ser o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que também é um cargo público, né, e eles, em nenhum momento, sugeriram isso. Isso é mais uma maneira, né, que vai ilustrando o que o Walter está falando de uma maneira de você corroer, né, o processo democrático do Flamengo por dentro, né, sem ser, vamos dizer assim, um golpe, né, como as pessoas, um golpe de Estado ou algo nesse sentido, né. E eu digo mais pra vocês, tá, digo mais, isso vai se estender se eles conseguirem aumentar o mandato, né, e também a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato a todos os poderes. Então, quem hoje é presidente do Conselho Deliberativo, também eles vão aumentar, né, eu tenho certeza que isso vai ser proposto, não está na proposta, vamos dizer assim, e nem sendo discutido. Eu estou levantando, já estou fazendo uma projeção disso. O presidente do Conselho Deliberativo vai poder concorrer a mais um mandato, vai ficar mais um ano no poder também, e o presidente do Conselho de Administração. E quem preside esses conselhos e também o Conselho Fiscal, todos eles são apoiadores, né, do presidente Rodolfo Landim, ou seja, todos eles permaneceriam no cargo, primeiramente, estendendo o mandato atual para mais um ano, né, porque, qual sentido teria você só mudar para presidente do Flamengo, ou seja, o Conselho Diretor, você, para manter, né, o fluxo de eleições no Flamengo, você vai mudar de todos os poderes, né. E agora, eu agora vou entrar aqui, vou compartilhar a tela também com vocês, sobre o que o Landim e muitos desses apoiadores dele falavam e prometeram em 2018, né, eu vou pedir para a produção colocar aí, isso aí é a página 9 do plano de governo do Rodolfo Landim. ele se intitulado de compromisso de gestão. E o que está nesse documento? Olha aí, primeiro aqui, realizar uma ampla e democrática discussão com os associados sobre a possível modernização do estatuto do Flamengo, tendo como base o fortalecimento dos princípios de gestão profissional, ética e transparência, aí vem embaixo, outra proposta, realizar proposta a ser analisada pelos sócios do Flamengo para a mudança do nosso processo eleitoral, tornando-o mais moderno, transparente, estável e democrático, avaliando novas tecnologias de voto eletrônico e remoto. Lembrando, já na eleição passada, eles foram contra, o próprio Landim foi contra, esse grupo todo que está com o Landim agora articulando, essas questões do mandato, aumento de mandato e também a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, eles foram contra na eleição passada ao voto à distância, mas em 2018 eles eram a favor e continuam aqui e sugerindo a avaliação de temas como do segundo turno, do fim da reeleição e outros pontos a partir da eleição de 2021 ou 2024, ou seja, o que eles defendiam aqui? Que se tivesse somente o mandato, não houvesse a possibilidade de você concorrer a mais um mandato e o voto à distância, se eles, assim, num passe de mágicas, todos eles ficaram contra, eles passaram a ser contra, por que que eles mudaram? Isso de três anos, tá gente? A gente está falando de 18 para 2021, né? Então, eu tenho como base esse plano de governo de 2018, da campanha do Landim de 2018, porque em 2021 ele não apresentou proposta, tá? Então, assim, vocês devem se questionar por que que eles mudaram de ideia, né? Ou seja, agora o Landim e seu grupo e seus asseclas são a favor de aumentar o mandato para quatro anos e não só isso, há um terceiro mandato, né? Pô, mas por que que eles mudaram de ideia? É aquilo que eu li lá no primeiro tweet do Bandeira. Poder. O poder, né? E aí a questão da lei Pelé, tá? Que até, acho que é o Walter que comenta, que fala que não sabe se aquilo se aplica à lei Pelé. Eu vou pedir para a produção colocar aí na tela, a letra vai estar muito pequena, mas na lei Pelé no que fala no Profute. Eu vou ler aqui para vocês. No artigo terceiro, ele fala aqui das atribuições que uma entidade esportiva tem que ter para poder aderir o Profute, tá? Então vem aqui. Artigo terceiro, parágrafo único. Para aderir ao Profute, as entidades esportivas profissionais de futebol deverão apresentar os seguintes documentos. Aí ele vem no parágrafo único, né? Inciso 2, está até grifado por mim, falando o seguinte, fixação do período do mandato do seu presidente de dirigente máximo e demais cargos eletivos em até 4 anos, né? Então, assim, a extensão do mandato para mais um ano, no caso do Flamengo, de todos os poderes do clube, isso está dentro do Profute. E aí eu não estou nem entrando no mérito se isso, você alterando, isso já entra em curso num mandato atual ou no outro mandato. Isso é um outro debate. E aqui fala, e demais cargos eletivos em até 4 anos? E olha aqui, permitida uma única recondução. O que é uma única recondução? Permitida somente uma reeleição. Túlio, se o Flamengo aprovar um terceiro mandato do Landim, o que pode acontecer? O Flamengo estaria sendo excluído do Profute. O que é o Profute? Profute é simplesmente um programa de refinanciamento de dívidas, onde os clubes de futebol que tiveram que fazer, adotar, fazer mudanças no estatuto, aplicar a lei de responsabilidade fiscal, para poder participar, eles tiveram suas dívidas parceladas em 240 meses. em 240 meses. Então, assim, hoje, se eu não me engano, o Profute foi aprovado e foi sancionado em 2016. Então, vamos lá. 17, 18, 19, 20, 21, e 22. Então, a gente pega aqui 12 vezes 5 dá... peraí, 12 vezes, vezes 5, dá 60. Nós, ou seja, dessas 240 parcelas que a gente passou a ter direito para poder pagar nossas dívidas, o Flamengo pagou somente 60. Ainda faltam aí 180 parcelas. Então, o Flamengo teria essa dívida que está para longo prazo, retornando para o curto prazo. O Flamengo, na época, quando o Flamengo aderiu o Profute num dia, no dia seguinte teve uma diminuição de 300 milhões, eu não estou colocando nos certos aqui porque eu não fui pesquisar para também não ampliar muito o debate aqui e a gente ir para a questão financeira. Mas o Flamengo foram, gente, por cerca de 300 milhões de reais em que o Flamengo teve um abatimento para pagar uma dívida a longo prazo em 240 meses, em generosas prestações que ficaram pequenininhas, principalmente para o Flamengo. Então, o Flamengo teria que sair do Profute, e isso é muito preocupante porque isso passa por toda a questão de governança, planejamento, a parte financeira, a parte jurídica, tudo isso que tem a ver com as questões administrativas. E uma das coisas que a gente elogia e não posso deixar de elogiar também e claro que tem seus problemas, tem os pormenores, que o que começou lá na primeira gestão do Bandeira que tinha todo esse grupo que hoje está do Landim também juntos foi principalmente a parte administrativa e financeira visando esses benefícios. O Flamengo foi inclusive um dos cabeças do Profute, iniciado, se eu não me engano, lá pelo dirigente do Coritiba, mas o Flamengo se envolveu e tomou o protagonismo através do Bandeira que o Flamengo acabou virando o cabeçal porque no dia que foi sancionar a lei, a presidente Dilma Rousseff convidou o presidente do Flamengo para estar lá no dia da assinatura, para vocês verem como o Flamengo foi protagonista nesse debate. e tudo isso se deve às boas práticas financeiras e administrativas que o Flamengo veio adotando de 2013 até aquele momento e mantém até hoje. A gente tem hoje uma lei de responsabilidade fiscal que qualquer dirigente do Flamengo que tiver ele causar qualquer dolo, ele vai pagar com seu patrimônio. E o Flamengo se submeteu a muitas coisas e nós torcedores também que é quem paga a conta justamente para a gente ter um alívio financeiro e ter boas práticas administrativas. Então, simplesmente com essa alteração você teria além da questão financeira monetária e também nas práticas administrativas. Entendeu? Para mim, um retrocesso e entra até nessa questão. E por que, gente? A gente tem que fazer a seguinte avaliação até para eu terminar ele e vocês aqui. Por que isso foi sugerido numa lei? Que é justamente para evitar que entidades brasileiras a gente vê por exemplo a FIFA a FIFA eu vou lembrar agora de quem foi o texto que fala assim a FIFA teve menos presidentes ao longo da história do que a Igreja Católica teve de papas porque a rotatividade é muito pouca e a gente viu e vem acompanhando toda a corrupção que teve na FIFA desde os anos 70 quando João Velange se elegeu se eu não me engano em 74. Entendeu? que ele ele substituiu se eu não me engano acho que foi não sei se foi um suíço não lembro agora um britânico não lembro mas ele se perpetuou no poder até 98 meus amigos que foi quando entrou o Blatter CBF mesma coisa quando o Avelange deixa a CBF ele coloca o Ricardo Teixeira que deixou a CBF para não ser preso então assim a questão da rotatividade administrativa é importante prevista em lei sabe por quê? porque isso é uma boa prática de gestão você ter essa rotatividade isso faz bem para as entidades e não perpetuação de poder você imagina o Landir já está lá há cinco anos há cinco anos 19, 20, 21 19, 20, 21 22, 23 o mandato dele termina em 2024 atual seis anos ele quer estender para mais um mandato ou seja você já alonga para sete anos e concorrer para mais uma reeleição e ele vencendo mais quatro anos onze anos de Landir no Flamengo gente não é questão por ser Landir poderia ser quem fosse não é uma boa prática administrativa de gestão e o que eles estão tentando fazer no Flamengo é uma perpetuação de somente um grupo no poder e agora se discute até SAP quando a gente deveria estar discutindo aqui contratações mudanças profissionalização do departamento de futebol a gente tem que debater infelizmente uma tentativa de usurpar o poder dentro do Flamengo colocando somente na mão de um único grupo político agrega vários grupos mas um grupo que faz tudo que o Landir quer fazer o Landir vai lá manda os seus vice-presidentes fala eu quero que na próxima reunião do conselho deliberativo se vote assim reúne os grupos dá a ordem e todos os grupos votam assim e quem se coloca contra é pedido a expulsão dos membros desse grupo por quê? e eu pergunto para vocês isso é democracia? isso é democracia? brincadeira hein eu pergunto eu pergunto eu pergunto